Olá! O tema da aula de hoje é esse quadradinho aqui, todo coloridinho. Eu utilizei aqui no centro o amarelinho candy, para ser uma cor neutra. E ao redor aqui, eu escolhi essas quatro cores, observando o círculo cromático. São quatro cores que combinam entre si, tá? Por isso, a escolha destas quatro cores. Eu achei que o resultado ficou bem bonitinho, bem harmônico. Gostei dessa combinação de cores, tá? Aqui na aula, a gente vai aprender a fazer o quadrado da forma como ele tá aqui na minha mão, com duas carreiras aqui com o amarelinho candy, e mais duas carreiras com as outras cores, tá? Pra usar ele em tapetes, em guardanapos, enfim, no trabalho que você for fazer, dá pra fazer ao redor dele mais uma outra carreira. Aqui, eu fiz com outras cores. Esse aqui é um quadradinho de teste. E eu fiz aqui com o fio cinza. Eu escolhi aqui o fio cinza pra fazer essa carreira ao redor aqui, tá? Fica bem legal, fica bem bonitinho, tá? Mas não tem segredo fazer essa carreira ao redor, tá? É só fazer mais uma carreira, nessa mesma sequência aqui, com bloquinhos de três, três pontos altos e separados por uma correntinha. Antes da gente ir pra nossa aula, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar você pra se inscrever no nosso canal. Curte a nossa aula, se você gostou dela, e deixe o seu comentário com a sua opinião. A gente agradece muito. Vamos pra aula, então? Iniciamos com o anel mágico. Puxo o fio aqui, subo com uma correntinha e mais três pra subir. Faço mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Lembrando que eu costumo trabalhar com o ponto alto alongado, tá? Então, eu dou uma laçada, puxo o fio aqui embaixo e tiro uma, duas e duas. Dou uma laçada, puxo o fio, tiro uma, duas e duas, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. E aí, eu repito mais dois bloquinhos com três pontos altos. pra finalizar a nossa carreira. Então, aqui eu tenho três bloquinhos, vou fazer mais um e volto pra gente finalizar a carreira. Terminei aqui, aí eu venho aqui atrás e puxo o meu fiozinho pra fechar o anel. Eu pego uma agulha um pouquinho menor e vou esconder ele no sentido contrário da onde ele tava vindo, ó. Eu pulo esse um fiozinho aqui, eu vou passar por cima, no caso desse um aqui, e escondo por baixo do restante, tá? Eu escondo normalmente por umas duas voltas, pra ele ficar bem firminho, e daí eu corto esse fiozinho que sobrou, tá? Então, aqui, terminei o último bloquinho com três pontos altos, fiz uma correntinha. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada e mais dois pontos altos aqui em cima desse ponto baixo que eu fiz pra fechar a carreira anterior. Faço uma correntinha, venho aqui nessa alcinha de dois, duas correntinhas e vou fazer um lequinho que são três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Uma correntinha e aí eu vou repetir mais um lequinho nessa alcinha, um lequinho nessa alcinha e aqui onde nós começamos a fazer os últimos três pontos altos do lequinho. Eu vou terminar aqui e já volto pra gente continuar. Ó, terminei aqui, faço mais uma, duas correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos pra subir, mais uma correntinha e aí é só cortar o fio e fazer o arremate. Como que eu faço o arremate aqui, ó? O fiozinho, ele ficou mais pra trás aqui, ó, saindo. Então, eu vou pegar aqui, ó, por cima do ponto alto, vou puxando, ó, ele pra frente, no próximo ponto, puxo pra trás, no seguinte, puxo pra frente de novo, contornando ele tipo em zigue-zague aqui. Agora, eu vou contornar ele aqui, ó, pelo ponto alto, ó, de um lado, depois para o outro, até chegar aqui embaixo na carreira de pontos altos. E aqui, eu escondo ele por baixo da carreira. E aqui, só puxar ele ali pra ficar bem escondidinho, aí é só cortar o excesso. E tá pronta a primeira parte do nosso quadradinho. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a parte colorida do nosso quadradinho. Aqui, eu já posicionei, ó, as cores que eu vou trabalhar na ordem que eu vou colocar elas também, tá? Então, eu começo aqui com o fio rosa. Dou uma laçadinha inicial aqui, puxo bem firminho aqui, dou uma laçada e entro com um ponto alto aqui nesse cantinho. Então, entro com um ponto alto, dois, três. Uma correntinha, mais um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha e mais um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, três. E uma correntinha. Aí, eu puxo aqui e deixo ele quietinho aqui. Agora, a gente vai pra próxima cor, que é o azul. E vamos fazer a mesma coisa. Três pontos altos aqui. E vou repetir a mesma coisa com o fio verde aqui e com o fio laranja aqui. Então, eu vou fazer o verde e o laranja e já volto pra gente dar sequência. Pronto, ó. Já fiz o rosa, o azul, o verde e agora o laranja. E aqui o laranja foi o último que eu fiz e eu já deixei a agulha nele. Por quê? Porque daqui a gente vai dar sequência pra próxima carreira, ó. Eu fiz uma correntinha e aqui eu já tenho como base a parte rosa que nós fizemos. Então, ela serve como base pra gente ir pra próxima carreira. Então, aqui fiz uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto alto que eu fiz com o rosa e entro com um ponto baixo, tá? Esse fiozinho rosa aqui, ó, eu já posso esconder ele pra cá, embaixo dessa carreira. Então, aqui, fiz o ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas e viro a minha peça. Por quê? Porque eu quero trabalhar o laranjado aqui por cima dessa parte laranjada aqui. Esse fio rosa aqui, ó, que tá sobrando, eu posso esconder ele aqui embaixo. Como eu já fiz as três correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos baixos, ó. Um, dois pontos baixos. Esse fio rosa aqui eu deixo quietinho agora, que depois eu termino de arrematar ele. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha. E aqui, agora, eu não tenho mais base como trabalhar. Então, eu puxo o fiozinho e volto aqui no primeiro que eu comecei, ó, no rosa. Então, aqui, ó, eu tinha feito uma correntinha, venho aqui no azul e entro com um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Viro. E vou fazer aqui com o rosa, mais dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Uma correntinha. E sigo fazendo os bloquinhos com três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E aqui, ó, reparem que a gente já tem a base pra trabalhar o rosa. Então, eu vou trabalhar três pontos altos aqui. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir com laranja. E fecho com uma correntinha. E corto o fio que eu já terminei agora a parte com o fio rosa. Aí, eu volto. O segundo que nós trabalhamos foi o azul. Eu vou fazer a mesma coisa. Fecho com um ponto baixo, subo com três correntinhas, viro. E faço dois pontos altos aqui. Um. Dois pontos altos. Uma correntinha. E três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha. E três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Aí, uma, duas correntinhas. E fecho aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir. E corto o fio. Então, tá pronta a parte azul. Aí, eu venho aqui agora, vou finalizar a parte verde. Finalizar a parte verde. E daí, depois, por fim, finalizar a parte laranjada. Então, eu vou finalizar aqui a parte verde. E volto pra gente finalizar juntos a parte laranjada. E fazer os arremates. Fiz a parte verde. Agora, voltei pra gente terminar a parte laranjada juntos. Então, eu fiz uma correntinha. Venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. E fecho aqui na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Faço mais uma correntinha e é só cortar. Essa parte aqui, agora, ó. Esses fiozinhos aqui de fora, eu costumo esconder eles por baixo da próxima carreira, tá? Ou no final da peça. Agora, esses aqui, ó, da carreira anterior, eu vou esconder agora, já. Então, como que eu vou esconder eles? O ideal é eu esconder de uma forma que uma cor não apareça no meio da outra, entendeu? Pra ficar bem separadinho, assim, bem bonitinho, bem caprichado o acabamento. Então, eu venho aqui, ó, passo a agulha mais fina por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó, da carreira e puxo o fio pra baixo. E vou puxar ele de volta por baixo da carreira de pontos baixos. Primeiro, por baixo do verde, ó. A gente puxa bem, ó, tão vendo que ele não aparece aqui? E daí, a gente puxa aqui pra cá, por baixo da carreira de pontos altos já feitos com o fio laranja. Aí, dou uma puxadinha pra deixar ele bem firminho. E o que sobrou aqui, eu posso esconder. Vou fazer mais um junto com vocês, pra vocês verem certinho como que é, ó. Passo a agulha aqui, ó, por baixo. Puxo o fio. E aí, eu escondo ele por baixo da carreira de pontos altos aqui. Primeiro na laranja. E depois na parte rosa. E aí, é só puxar pra firmar bem certinho. Também cuidar pra não deixar esgaçado, né? E aí, é só cortar. Aí, eu vou terminar de fazer os acabamentos aqui. Nesse lado aqui e nesse lado aqui. Essa parte aqui de cima, se vocês quiserem fazer o acabamento dela, também pode. Como que eu vou fazer o acabamento nela aqui, ó? Eu vou pegar e vou contornar ela. Em zigue-zague, aqui. Pelas correntinhas. Aí, chegando aqui nesse primeiro ponto alto do laranja, ó. Eu puxo ele pra baixo. E vou contornando por dentro do ponto alto. Até ele chegar aqui embaixo. Pra eu poder esconder ele por baixo da carreira de pontos altos que eu fiz aqui. Aí, é só puxar. E cortar o excesso. Essa é uma forma de acabamento, tá? Mas não é a minha preferida. Eu gosto de fazer o acabamento dessa parte aqui de cima, depois que eu trabalhar a carreira aqui, que eu vou usar como base no nosso trabalho, tá? O nosso square aqui tá pronto, nosso quadradinho tá pronto dessa forma, tá? Aqui ele tá do lado avesso, aqui do lado direito. Ele tá pronto assim. Aí, agora você pode usar ao redor dele. Ou um cinza, ou um preto, o próprio natural, o cru, um bege. Enfim, qualquer outra cor que você queira utilizar como base pra fazer um trabalho. Um tapete, um jogo de banheiro, enfim. Tá? Então, eu vou terminar aqui os meus arremates. Vou fazer todos os arremates nesse caso aqui. E tá pronta a nossa peça, nosso quadradinho. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!